Salve rapaziada, olhou aqui mais uma vez o Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos fazer aqui uma avaliação do Boston Pro onde nós tivemos aí esse line-up incrível da Open nós também vamos falar aqui sobre a Classic, Fizic, Ears e outras categorias então se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve deixa o like, o comentário e vamos lá! Então rapaziada, como vocês estão vendo aqui, tá o line-up do Top 4 do Boston Pro onde nós tivemos aqui o William Bonac, Justin Rodrigues, o Steve Kuklo e o Sam Sundal daí completando um Top 4, né, um Top 4 bacana até, inclusive eu discordo de alguns pontos aqui, na minha opinião o Justin Rodrigues, cara, ele tem um shape muito bom, bem agressivo acaba tendo uma linha melhor em algumas poses do que o Steve Kuklo mas cara, o ombro dele tá muito bizarro pra ele ficar à frente do Kuklo até pra ficar à frente do Sam Sundalda eu sei que o Sam Sundalda, ela é incrível, tem uma estética muito boa e tem alguns pontos que eu particularmente não deixaria nenhum desses outros caras aqui eu acho atrás do Dauda poderia ficar à frente do Justin Rodrigues porque na minha opinião, o cara quando tá com o ombro com aspecto de óleo ele deveria ser desclassificado, essa é a minha opinião não é nem só aspecto de óleo, porque isso aqui talvez seja inflamação de aplicação de esteroide, comum, acontece mas mesmo assim, subir com inflamação não é nada legal se você for olhar, o aspecto de ombro dele é o mais saltado, bem pontudo e quando a gente olha aqui as poses eu queria mostrar pra vocês, inclusive aqui já voltando o duplo bicep de frente e porque eu falo pra vocês que o Dauda ele talvez não merecesse mesmo ficar à frente desses outros três caras por conta da deficiência da dorsal no duplo bicep de frente eu já falei no vídeo anterior do Arnold Classic e ele tem uma simetria no braço, se vocês forem ver o braço um é maior que o outro e isso acaba atrapalhando bastante quando ele posa do lado de outros caras mais simétricos mas é um cara bem estético, é um cara bem volumoso precisa preencher um pouco mais o tronco pra ficar mais proporcional e acabar fazendo uma briga bacana diante desses outros caras na pose de lado eu achei ele incrível pelo tamanho da coxa de lado aqui o bagulho ficou sinistro, gigantesca, bate de frente aqui me parece até maior que a do Steve Kuklo olha o tamanho do vasto lateral aqui da coxa dele de lado porém o posterior acabou deixando a desejar você não tem algo tão proporcional quanto o Steve Kuklo o Justin Rodrigues o Bona que já é um pouco mais proporcional mas ainda assim tem um posterior poderoso e bem separado eu acho que o Dauda talvez ele contraísse menos o glúteo ou talvez carecesse mesmo de volume de posterior nas poses de costas ele é incrível a linha dele é muito agradável e ele tem uma boa separação muscular olha como ele se sobressai em cima de todos aqui no duplo bíceps com exceção do glúteo e como o Bona que é o cara mais completo nessa pose o Kuklo tem um shape bacana mas sem separações porém nessa pose o Justin Rodrigues fica muito quadrado na minha opinião o Justin deveria ter pegado aí no máximo o top 3 vamos dar uma olhada agora aqui na pose de expansão de dorsal incrível, 4 atletas muito bons o Bona que garantiu aí a sua vaga para o Mr. Olympia está classificado e acredito que no Olympia vai entrar já avançando colocações ele que esse ano não ficou bem colocado mas acabou mudando de coach agora e acredito que com uma nova estratégia ele vai conseguir aí recuperar algumas posições que ele perdeu no ano passado e o Dauda é aquele cara que tem uma estética muito boa mas ainda falta, ainda carece de volume porém nem sempre o cara com estética ele precisa igualar o volume essa pose é muito ridícula do Bona aqui nem sempre o cara que tem estética ele precisa igualar-se com o tamanho do outro Sean Roden não era tão grande mas a estética fazia ele avançar um pouco mais as colocações e falando de preenchimento aqui cara o Bona aqui e o Justin Rodrigues no mais musculoso realmente são incríveis mas essa aí foi a categoria Open do Boston Pro o mesmo lineup do Arnold com exceção do Brandon Curry e eu acredito que foi bem colocado eu só discordaria aqui da colocação do Rodrigues eu trocaria pelo Steve Kuklo sei que a maioria de vocês preferia aí o Samson Dauda talvez na segunda colocação mas cara, essa assimetria do braço dele acaba ficando muito gritante e a pose de duplo bicep de frente dele não é nada agradável isso pode atrapalhar ele bastante então é isso aí, o vídeo de agora era Boston Pro categoria Open espero que vocês tenham gostado vamos fazer vídeos aí sobre outras categorias e se você quer acompanhar tudo não se esquece de fazer a sua inscrição ativar as notificações para sempre que sai um vídeo você receber aí na sua casa beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui eu aguardo vocês no próximo vídeo tamo junto!